E o ator grandão, parrudo e bom de briga, Steven Seagal, está mesmo longe das telonas e de Hollywood. No final dos anos 80, o que os fãs queriam era um filme de muita ação, em que traficantes e criminosos internacionais fossem chutados, esmoados e baleados por um especialista em artes marciais. Em outras palavras, Steven Seagal, o ator por muitas temporadas, dominou as bilheterias por anos com seus grandes sucessos. Mas afinal, os fãs não podem ficar a ver navios e tem que dar a eles o que eles querem. Mas o grande astro está meio que parado. Steven Seagal deixou de ser uma estrela de cinema, mas vamos procurar saber o que o grandão está fazendo desde que se afastou dos holofotes. O contrato do ator com a Warner terminou com o lançamento do suspense Ameaça Subterrânea, em 1977. Entretanto, ele produziu filmes de ação que foram para DVDs e serviços de streaming. Agora o astro de cinema, que sabe lutar na ficção e na vida real, ficou doido. Segundo informações, Steven Seagal foi desafiado pelo lutador George Foreman para uma luta. O empreendedor das grelhas que foi campeão de boxe está muito animado para o confronto, que ainda não tem data marcada. Mas a notícia pra lá de explosiva pegou todo mundo de surpresa. Agora Steven Seagal é apontado como representante da Rússia para estabelecer relação humanitária com os Estados Unidos. Poderia ser um quadro de programa humorístico, mas estamos na vida real, meu compadre. Mas é a pura verdade. Steven Seagal aceitou o convite de Vladimir Putin como enviado especial russo para fortalecer relações entre os europeus e os Estados Unidos. Afinal, o ator é cidadão russo desde 2016. E ele disse, sinto-me profundamente humilhado e honrado por ter sido nomeado representante especial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, responsável pelos laços humanitários russos e americanos. Espero que possamos lutar pela paz, harmonia e resultados positivos do mundo. Eu levo essa homenagem muito a sério. Tá aí, esse foi um breve relato do que acontece na vida do extraordinário, do durão, Steven Seagal, que anda meio sumido das grandes produções de Hollywood. Mas como os fãs cobram, tá aí a matéria. Bom divertimento a todos. E se gostou do vídeo, deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal. Obrigado por assistir e até o nosso próximo vídeo. Obrigado por assistir e ative o sininho. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL